Representantes da Secretaria de Direitos Humanos se reuniram hoje para analisar a escolha dos integrantes do Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, organização que vai investigar e inibir tratamentos cruéis e desumanos. Ao vivo, a repórter Priscila Machado tem mais informações. Boa noite, Priscila. Boa noite, Aldilay. O Conselho será formado por 23 pessoas, 11 representantes do Executivo e outras 12 pessoas, representantes de conselhos de classes profissionais e organizações da sociedade civil. Ao meu lado, para dar mais detalhes, está Ana Paula Diniz, da Secretaria de Direitos Humanos. Boa noite. Como vai funcionar este comitê? Boa noite, Priscila. Esse Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura é um órgão fundamental para o funcionamento do Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Ele é um órgão colegiado composto majoritariamente pela sociedade civil e ele, além de indicar os membros que vão compor o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, ele também é responsável por propor ações para a política, ele é responsável por articular-se com órgãos internacionais, para apurar denúncias, manter um banco de dados de denúncias. Eu diria que é um órgão essencial para o enfrentamento dessa grave violação no Brasil. Nos casos em que for analisado uma violação, o que vai ser feito? Essa violação, provavelmente, ele vai, com o seu grupo tão diferente de participantes nesse comitê, exatamente fazer o acompanhamento e propor a apuração séria dessas denúncias de tortura. É uma forma de combater a tortura. Ele tem uma atuação muito mais no foco do combate à tortura. E como está o processo para a seleção das pessoas que vão fazer parte do comitê? O processo é um processo que se iniciou com o chamamento público do edital. Várias entidades se inscreveram para participar desse processo de chamamento público, que culminou hoje com uma assembleia, onde tivemos a participação de 34 entidades habilitadas, que eles mesmos decidiram quem eram as entidades aptas a participarem desse comitê e que tinham a contribuir para esse comitê. É um reconhecimento bastante importante dessas entidades que foram avaliadas, fazerem parte de uma lista que vai ser indicada para a Presidenta da República. O processo final de escolha é da Presidenta da República pela lei. Então, nós encaminharemos o nome dessas entidades, essa lista, e ela terá uma base para fazer essa seleção. É bom ressaltar a participação da sociedade civil. Ah, com certeza. A sociedade civil é fundamental para esse processo. São essas entidades que trazem todo um expertise em diversos temas da questão da tortura. A gente tem entidades que falam sobre crianças e adolescentes, que tratam da tortura mesmo, da investigação, entidades que tratam do tema de mulheres, entidades que tratam da questão racial. Enfim, foi um processo muito interessante e muito inovador. e é bastante importante a participação dessas entidades nesse processo. Muito obrigada pelas informações. A criação do Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura é um compromisso internacional assumido pelo governo brasileiro. Aldiley.